No vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre a Valeriana Oficinalis. O que é, para que serve, como se prepara o chá, quais os benefícios, para que ajuda, e principalmente, quais os riscos, quais os cuidados que a pessoa tem que ter antes de usar a Valeriana. Fica comigo que a gente vai direto para o vídeo. Eu sou o Carlo Cunha, sou médico de família, e essa é minha pílula de saúde de hoje. A Valeriana Oficinalis é uma planta nativa da Europa e da Ásia. Olha a foto dela aqui na tela. Mas a Valeriana foi levada para outras partes do mundo e é cultivada em jardins e usada para fins medicinais e também ornamentais. E sim, existe Valeriana no Brasil, principalmente nas áreas mais frias, nos campos em altitude na região sul e sudeste do nosso país. Mas para que serve a Valeriana? Qual é a parte da Valeriana usada para fazer o chá? Como se prepara o chá de Valeriana? Os principais compostos medicinais da Valeriana estão na raiz da planta. É da raiz seca da Valeriana que é preparado o chá dessa planta. E é da raiz seca também que são preparados os medicamentos fitoterápicos da Valeriana. Na raiz da Valeriana se encontra o ácido valerênico, o ácido isovalérico e o valerenol, que é um álcool presente aí na raiz. Todos esses compostos possuem propriedades relaxantes, calmantes e sedativas. Isso explica as propriedades medicinais relacionadas com a Valeriana. O efeito calmante com propriedades sedativas suaves que a gente observa no uso dessa planta. Por isso que eu expliquei no outro vídeo aqui do canal que o chá de Valeriana ajuda a reduzir a ansiedade, relaxar, melhorar o padrão de sono, ajuda na redução do estresse. E alguns estudos também indicam que a Valeriana pode ajudar no tratamento das dores de cabeça. Principalmente a cefaleia tensional, que tem uma relação direta com quadros de tensão muscular. Deixa eu te ensinar a preparar o chá de Valeriana. É simples. São quatro passos. Primeiro, ferva meio litro de água numa chaleira ou panela. Quando a água ferver, desliga o fogo e coloca uma colher de sopa da raiz de Valeriana. Deixa repousar por uns cinco minutos. Depois disso é só coar e beber. Você pode beber uma xícara, guardar o restante. O chá de Valeriana pode ser tomado frio também. O importante é coar após esses cinco minutos, porque senão ele pode ficar muito amargo. Quanto mais tempo a raiz seca ficar em contato com a água, mais amargo. Para quem quer dormir melhor, ter um sono mais tranquilo, o ideal é tomar o chá entre 30 e 60 minutos antes de dormir. E para fechar o vídeo, eu vou te falar agora sobre os cuidados com a Valeriana. De forma geral, o chá de Valeriana, e também a Valeriana na forma de medicamento fitoterápico, é considerado seguro quando consumido nas doses recomendadas. Só que, como acontece com qualquer substância, existem alguns riscos potenciais que precisam ser considerados. Sonolência excessiva. A gente falou aqui que a Valeriana tem propriedades sedativas, e pode também causar sonolência em algumas pessoas, especialmente quando consumido em doses mais altas. Então é muito importante ter cuidado ao consumir chá de Valeriana antes de realizar atividades que exigem alerta mental, como dirigir ou operar máquinas. Cuidado também com as interações medicamentosas. A Valeriana pode interagir com certos medicamentos, como sedativos, antidepressivos e benzodiazepínicos, como o clonazepam, que é a mesma coisa que o rivotril, ou diazepam, ou outros ainda dessa classe. Essas interações podem potencializar os efeitos sedativos e relaxantes, aumentando o risco de sonolência excessiva ou de algum outro efeito indesejado. Por isso, sempre conversa com seu médico antes de usar o chá de Valeriana, principalmente se você estiver usando algum desses medicamentos. Atenção também para reações alérgicas. São raras, mas algumas pessoas podem ser alérgicas à Valeriana. E para fechar, também em alguns casos o chá de Valeriana pode causar desconforto gastrointestinal, como náusea, vômitos, dor abdominal ou até diarreia. Se você apresentar algum desses sintomas, é recomendado interromper o uso do chá de Valeriana. Lembra sempre que cada pessoa é única e pode reagir de forma diferente aos componentes da Valeriana. A qualidade e a procedência do chá também podem influenciar nos efeitos. Se estiver tomando outros medicamentos, se estiver grávida ou amamentando, conversa com o teu médico sempre antes de tomar o chá de Valeriana ou qualquer outro chá. Gostou desse vídeo? Tá gostando dos vídeos aqui do Médico Pra Toda Vida? Então me ajuda a fazer eles chegarem em mais pessoas. Compartilha com tua família, com as tuas amigas, com os teus amigos. Deixa seu like, isso também ajuda bastante. E se inscreve no canal para receber os avisos de vídeos novos. São dois vídeos com temas de saúde todas as semanas aqui pra você. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.